Rapaz, agora é interessante, tem um radar ali, tem um radar ali em cima ali, olha lá. Aqui pessoal, o Porto, Porto das Balsas, aqui, ali é o catamarãzinho, Porto das Balsas de Pão de Açúcar. Olha a moto aí, vem para cá. Ali aí, faz favor Michel, você vê aí, olha o radar ali, com câmera e tudo lá, radar ali e tudo ali. Aqui é um posto fiscal, como se fosse um posto fiscal. Aqui é um porto, oficialmente é um porto aqui. Tem posto e tudo, né? Posto e tudo, é. Aqui paga nota, pô. Paga, né? Olha. A gente tem in lá, cara, lá. Olha, olha aqui, olha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Por fim. Da natividade de glória. Passa tudo por aqui. Pra não rodear por quem não der. Passa os outros por aqui. Tem que rodear, né? É. Alguns já rodeiam, né? A pegada aí de lá no Delmiro e tudo. Aí já vai por lá. Mas outros não. Porque aqui, a terra do leite aqui é batalha. Aqui é a do leite. Olha o nome do Benedo lá. Na rebalsa lá. Essa é a maior. Essa é a maior balsa que tem. Aquela lá é uma. Do outro lado. A Bela Nova, né? Qual o nome? É isso mesmo. Não, Bela Roma. Bela Roma. Essa é a São Francisco. Né? Olha. São várias. Essa é a maior. Essa aqui é de madeira. Essa é de ferro. Aquela outra é de ferro. E ali é um catamarãozinho. ali, né? E tem outra lado. Do outro lado. Outra lado do outro lado. Aqui o porto é movimentado. Não sei. Olha a outra balsa lá. Olha a outra parada lá. Olha a outra parada lá. Aqui no total são cinco balsas. Aqui. 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 Já tava cheio. Os carros. Desceram lá na frente. Lá na frente. Aqui os carros chegam. Vai pra Paraguas e tudo. E vai passar mais balsa por aqui do que pro Belo Monte. Lá pro Barro do Ipanema. É aí? É, pô. Um movimento maior. Mais seguro aqui a casa. É. Olha aí o carro de garagoso aí. Olha o d'água das coisas, ó. Aqui pessoal é o Porto das Balsas De Pão de Açúcar Niterói, Porto da Folha E onde você pode fazer passeio Para Pão de Açúcar Você pode fazer passeio Para aqui Para Niterói Para Belo Monte Para Limão Para Moeiro Para Santiago Aqui também Povoado aqui de Pão de Açúcar Né? Está também em Ilha do Ouro Que é povoado De Porto da Folha Né? Você pode fazer passeio Para vários lugares Que você quiser Né? Aqui Pão de Açúcar Tem vários povoados Ilha do Ferro Ilha do Pau Ferro Né? Então tem Tem a questão do Barra do Ipanema Também, né? Que é Belo Monte Né? A Restinga Você pode fazer passeio Também para Restinga Então tem várias rotas Né? Aqui Várias rotas Com vários povoados Povoado mais distante Aqui No meu exato momento Que eu sei Né? É Ilha do Ouro E Barra do Ipanema Né? Que é só um ali Também tem ali São Pedro Né? Aí os canhões Da Nathville Mas a Senhora da Glória Vindo aqui Para o sertão De Alagoas Aqui Passando Para o Pão de Açúcar Né? Essa rota aqui É muito Muito movimentada Né? Por isso Tem muita balsa Lá no Ilha do Ouro É só duas ou três Né, Michel? É duas ou três É duas Duas É duas E essa aqui Tem esse reboque É três Trabalha É três Trabalha Cada dia trabalha Um Não é? Olha, cuidado, Michel Vai lá de bloco Olha, caminhão de bloco Olha O que é isso? Uma bocha só Aham Tem não É Todo mundo ganha dinheiro É Ah, monopólio é isso Né? Canteteiro de São Francisco 75 quilômetro Glória 70 75 para canteteiro aqui Né? Monopólio é uma pessoa Só ganha dinheiro Aqui, pessoal É Niterói Viu? Passando aqui Saindo do ponto das balsas Passando aqui Para o Niterói Parando aqui Meio Mar acompanha Continua Talma Vocês As As